Bom pessoal, hoje é domingo e nós estamos saindo para fazer uma visita ao castelo do Ogie. Fica aqui perto, na localidade São Bento, a pelo menos 21 quilômetros de onde eu estou. Bom, vamos saindo então para a nossa visita ao castelo do Ogie. Está comigo aqui o Pedro, nós vamos pegar o André e o cumpade Zezé, né? Exatamente. Beleza? Vamos falar da importância do castelo do Ogie, Ogie e Ogie, que por muitos foi confundindo na década de 80 como sendo de propriedade do escritor Ogie Rego de Carvalho. Bom pessoal, aqui já está conosco o cumpade Moisés e o grande André. Beleza. Vamos lá então? Vamos lá. Então vamos lá. Bom, aqui na entrada do Bom Gosto tem essa cabaninha de palha aqui onde as pessoas fazem comida, é muito bacana. Esse asfalto aqui foi colocado pelo pessoal aqui do posto. Esse posto aqui de combustíveis. Acho que foi uma sobra ali deles, né? Aí aqui já é a estrada de chão. Agora eu nunca entendi direito como é que aqui é Bom Gosto e lá na frente é Bom Gosto também. Bom, cumpade Moisés Filho tem uma explicação para o negócio da estrada. Qual é? Qual é? Bom, cumpade é porque eu acho que devido à delimitação da localidade, ela deve ser uma localidade muito grande. Talvez o trecho que nós estamos aqui, a estrada, ela entre e saia da mesma localidade em pontos diferentes. Então é por isso que você, dentro da mesma estrada, você pode estar numa localidade, entrar em outra e depois voltar à mesma localidade. Aqui é a entrada da localidade Mata Velha. Essa placa já está meio ruim, mas é ali. O assentamento, ó. É Mata Velha. Está vendo lá? Nessa estrada, você vai. Olha aquela cobra ali, ó. Faz uma cobra enorme, ó. Mas Pedro e André estão filmando ali a cobra, viu? Estão atrás da cobra. Bora chegar perto ali para a gente ver. Correu. Olha aí, ó. Ela subindo. Pegou? Peguei. Olha aí ela, André. Subindo aí, cara, ó. Olha. Eu não conheci essa daí, não, viu? Costa mais perto. Você está conseguindo ver aí? Está aqui, ela. Estou vendo. Consegue aproximar? É porque aqui não está dando mais na câmera, ó. Só dá para ver, ó. Olha ela passando aí. Rapaz, impressionante. Olha ali, ó. Olha ela subindo ali. Aqui pela câmera não dá mais para a gente ver. Deixa eu ver se você chega mais perto. Se você brigou. Cuidado aí, André. Cuidado. Opa. Cuidado para filmar aí. Consegui. Está subindo. Está dando para ver, André? Está. Vai dizer, ela sobe mesmo, viu, bicho? Impressionante, viu? São as videiras, né? Ela sobe pelas videiras. Vai se enganchando aí. É. Enroscando e vai seguindo. Está pegando bem aí. Tentando. Cadê? Conseguiram filmar a cobra aí? Conseguindo. Para quem vai caminhando ou de bicicleta, né? Agora ele vinha de pé, seu Ogier. Lá da pista para cá. Mas imagina quanto tempo ele passou, né? Para fazer... Ele já bem velho. Para construir e construir, né? Pois é. Bem, a gente chegou aqui no castelo do Ogier. Pelo menos na entrada. Está muito modificado. O cenário desde quando a gente veio pela última vez. Aquele senhor que vai ali na frente, ao lado do André, se identifica como sendo o atual proprietário do castelo. Perguntei pelo seu Ogier, que é um antigo proprietário. Foi quem fundou, quem escolheu o local da fundação do castelo. E quem ergueu o castelo, né? Erigiu o castelo. Está ali a entrada. Já está ali o arco da entrada do castelo. Seu Francisco, o senhor adquiriu o castelo do Ogier? Faz tempo. Faz tempo, né? Já está com quanto tempo? 2005, para cá. 2005. Já está com... Vai fazer 16 anos, né? Isso. Muito bem. Ali a gente pode ver uma placa, né? Identificando o castelo do Ogier, mas está no chão, encostado no porte. Seu Francisco, aqui o senhor já teve algum sinal, algum apoio do governo do estado? Em termos de logística, até para atender a demanda turística. Vi uma dor aqui um tempo, pessoal. Foi, mas aí eles não gostaram. Não gostaram do castelo. Mas isso foram pessoas do governo? Mas esse pessoal de guia turístico falou aí. Falaram o que, senhor Francisco? Eu acho que até que ele tem razão, porque eu não achava que para turismo ali não dá certo. Mas é um ponto turístico para a cidade, né? Onde... Mas o povo não quer dizer. Inclusive, a própria coordenadoria de comunicação do estado tem como referência o castelo do Ogier, o principal ponto turístico de altos. O senhor sabia disso? Não, não sabia não. Pois é. Mas eles dizem... Deixa eu lhe ajudar aqui. Não, não pode deixar. Dá para puxar só? Dá, pode deixar. Aqui é o senhor Francisco abrindo a cerca. O portão improvisado, como cerca. O carro dá para chegar de carro? Ele vai, ele entra. Dá para entrar aí. Dá para ir de carro? Dá, passa um grado aí. O teu negócio é lá dentro. É mais à frente, depois do ar. Viu? Seu Francisco, e por quanto o senhor adquiriu o castelo? Rapaz, aí faz tempo. O senhor não se recorda o dinheiro na época, o valor? Mas foi ainda em 2005 que ocorreu a compra? Foi. O senhor é parente do seu Ogier? Cunhado. Como é que ele está de saúde? Está bem. Está bem? Já está com o quê? Uns 80 e... Rapaz, ele está empurrando um bocadinho, né? Faz tempo que eu estive com ele, já está com 10, não, 5 anos. Foi, né? Em 2015, né? É. É. Mais ou menos. É, aí também. A gente veio em 2011. Não, eu já encontrei... O senhor veio aqui, porque o senhor Francisco comentou que comprou dele em 2015. Sim. Ele vai lá? Em 2005, aliás. Foi em 2005. Pode jogar mais para cá. Pode vir, ó. Vai. Ah, vê? Está me desolando como que ela come. Sim. Um gado bonito. Seu Francisco, então hoje é sua... Não, você pode ir diretinho aí. Passou de baixo aí, vai dizer que dá para ir. Tá bom. De carro, viu? Então hoje a renda que o castelo dá é essa da taxa de visitação. É. Dez reais. É isso, de carro. Sim. Agora o ciclista, dois reais. Aqui por mês o senhor acha que dá para apurar quanto? Um net. Rapaz, aí é fraco. Tá fraco, né? Tá fraco, fraco, fraco. Tá correndo na abelha, né? É. Tá correndo na abelha, rapaz. É, por ter. Bom, aqui é a entrada do castelo do Ogier, que hoje já não é mais do Ogier, né? É do cunhado do Ogier, que é o seu Francisco. André, o negócio aqui está cheio de abelha. Olha, aqui lá. É, vem aqui, ó. Na entrada principal do castelo, olha a quantidade de abelha. Bom, aqui nós já estamos dentro da área do castelo, tá, pessoal? Vamos mostrar aqui a estrada para vocês. E as abelhas aí, pessoal. Tá dando certo, tá dando certo. É nessa estrada aqui que a gente chega lá. Tá no castelo do Ogier. Famoso castelo do Ogier, né? A gente... E era passando direto, né, né, Pedro? Se não fosse o seu menino ali sentado, o seu Francisco sentado ali, a gente perguntar onde é, ele disse, é aqui mesmo. Eu fiquei olhando. A gente entendeu com desconfiança, porque o proprietário que a gente conheceu era o Ogier, né? É, é. Bem, aqui é a segunda parte da entrada do castelo do Ogier. Tá... Que são esculturas, né, de movimento armorial. Pelo menos aqui são figuras egípcias. Lá na frente, na entrada principal, que tem o arco, a gente vê as esculturas armoriais. Mas aqui já tem a ideia do... Da cultura, né, da figura egípcia. Tá aí. Ali outro. Faz aqui aí, Ingrid, né? Olha só aí. Tá. Chegamos. Que. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL